O que é a nossa missão de marca? Eu queria contar aqui rapidamente alguns insights que nos ajudaram a construir essa campanha. Nós vamos entender um pouquinho mais dessa geração, da geração Z. Sabemos aí que é uma geração que gosta de liberdade, que gosta de fluidez, que não gosta de rótulos. Eles enfrentam um mundo desafiador, querem mudanças e lutam por isso. Existe uma pesquisa global que se chama GWI, Global Web Index. É uma pesquisa grande, quantitativa. Você já pensou em trabalhar em um time composto por pessoas só da geração Z em uma das maiores empresas do mundo? Meu nome é Juliana e hoje eu vou te mostrar o nosso time aqui na Samsung. Vem comigo! Oi, Leve! Vamos começar com você. Conta pra gente, o que é o Lab? É a nova divisão de marketing criada totalmente pela Samsung. E nosso objetivo é desenvolver iniciativas pioneiras e contribuir com a nossa geração Z. Muito legal, né? Total! E bora encontrar o Rafa agora que é a busca de falta da nossa equipe? Bora! E aí, Rafa? Eu tô igual. Pensa rápido, o que você mais gosta de trabalhar na Samsung? Ah, você me conhece, né? A gente só tem um gosto de tecnologia. Então, acho que hoje é inovação. Tipo, olha no celular. Tomei um vídeo pra tela enorme. Só dobrar, colocar no bolso e sair. É a CV. Pode ser o doutor horizontal ou na ventical. Ele vai filmar, ela acompanha. Gente, sem contar, eu vou expor aqui o Rafa. É o sonho dele trabalhar na Samsung. Ele sempre fala isso. Verdade. E aí, você, Ju? Pra mim, é o fato de eu conseguir... Chamando todos os creators, makers, traders. Quem nasceu para virar o jogo. Chamando quem nunca deixou de acreditar quando todos duvidaram. Quem sempre teve dezenas de pessoas questionando o seu sonho. Mas com a ajuda da tecnologia, viu o seu próprio caminho no mundo dos games. Chamando quem nasceu para mudar. Mudar opiniões. Mudar o jogo. Samsung. Você nasceu para mudar. Com vocês, Frank Fowler. Muito bem, pessoal. Tudo bem? Os lindos deu um clique finíssimo. Eu estou aqui com o Flex. Nós estamos em um evento. Dona Samsung, sim, é nossa parceira. Porque ela está lançando uma campanha nova de Galaxy. E um dos nomes é Flex. Me fala tudo, Flex. Você que é gamer. Como que você recebeu essa campanha? Que você nasceu para mudar. Para curtir. Para tudo. Que a dona Galaxy, que é uma marca de Samsung. Está lançando hoje. E aí, pessoal. Tudo bem? Vocês não têm noção de como eu estou animado. Desde que eu criei o meu canal no YouTube. Eu comecei a minha carreira com jogos mobile. Eu sempre sonhei em poder ter essa relação com a Samsung. E ver isso hoje em dia, cara. É incrível. Fenomenal. E eu estou muito feliz. E deixa eu falar. E aqui, hoje, no evento, você vai ensinar a galera a jogar Free Fire. E como que é? Não. Hoje eu vou colocar a galera para jogar Fortnite. Fortnite. Também é legal. Vão tudo jogar junto. Fazer um lobby aí de botar a galera para jogar em equipes. E vai ser bem da hora. E aí, assim, rapidinho. Me conta um pouquinho. Eu vi lá você falando que você achou, como a maioria dos influenciadores, que você estava ali, suave, na sua, na sua casa. E falou assim, vou dar uma dica para a galera. E hoje você é um dos principais gamers do Brasil. Como rolou isso? Isso. Eu comecei totalmente, sem pretensão nenhuma, de fazer isso para um trabalho. Eu comecei para dar algumas dicas para a galera do jogo que eu jogava. Na época era Clash Royale. Eu postei um vídeo. O vídeo foi super bem aceito. A galera gostou. Pediu mais dicas. E quando eu vi o canal, eu já estava lá com um milhão de seguidores e o negócio estourando. Olha, finíssimo. E hoje, para que você... Por exemplo, eu estou gravando com o S22 Ultra. É finíssimo. Que game você recomenda para esse aparelho? Olha, eu acho muito legal com a oficina de mobile, pub de mobile. Mas, cara, o COD é animal. Fortnite também é bem legal, só que é um pouquinho mais complicado. Agora chegou o Molo Sem Construção. Vale a pena a galera testar. Olha, arrasou. E é isso, gente. Eu vou dar um rolê aqui no evento de Dona Samsung e trocar uma ideia com a galera que está aqui. Falou. E aí, seus lindos. Olha, estou finíssimo com o Mauro Souza. Ele que está aqui também no rolê de Dona Samsung. Mauro, me fala uma coisa. A Dona Samsung está se aproximando das novas gerações e fala que a gente nasceu para criar. O que você acha disso? Eu acho incrível. Eu adorei a campanha de você nascer para mudar. Deu para perceber realmente que a Samsung está preocupada com modernidade, tecnologia, com novos recursos e também com diversidade, com inclusão, que é muito importante. Então, acho que tudo isso junto é sinônimo de sucesso e que combina muito comigo, combina muito com o que eu realmente acredito para marcas como a Samsung. Maurício, Maurício, eu fico... Mauro, me fala uma coisa. Todo mundo espera chegar o quadrinho da diversidade da Turma da Mônica. A gente está chegando perto. A gente já tem muita diversidade dentro dos nossos quadrinhos. Há 60 anos, a gente já tem mais de 400 personagens com características diversas, idades diversas, etnias diferentes, idades diferentes. Então, esses são valores que a gente realmente acredita estão presentes há 60 anos dentro da marca Turma da Mônica. Mauro, você assistiu finíssima a série que está na Globoplay, finíssima de Turma da Mônica? Gente, está maravilhoso. Sério, não percam a série da Turma da Mônica na Globoplay. Emocionante, super atual. Fica a dica aí para vocês. E aí, você arrasa. Eu acho que a gente tem que sempre estar aqui em eventos de Dona Samsung, apoiando quem apoia as marcas que apoiam a diversidade. A gente acabou de vir do mês do orgulho, né, Mauro? Exato. E aí, muitas marcas tentaram fazer o Pink Monty, mas eu fiquei de olho e muita gente está ficando de olho. Como que você faz para se proteger disso? Ah, eu acredito que a informação é sempre o mais importante. Nós nos informarmos, estarmos sempre bem fundamentados. A gente buscar boas bases, referências, bons fundamentos, para a gente realmente estar sempre com as melhores informações, para nos blindarmos, né, de fake news, enfim. E é isso. E é sobre isso. Obrigado, Mauro. Valeu, obrigado. E aí, seus lindos, olha quem eu tenho aqui. Ela, Lúcia Bittar, que é a diretora de marketing e dona Samsung para mobiles e afins, né, porque é muita coisa, eu não lembro de guardar tudo. Mas ela é a dona do rolê, isso que importa, e eu estou aqui com ela porque ela está lançando toda uma campanha, muito pensando na geração Z, que é o que a gente fala, olha que coincidência. Me fala tudo, não me esconda nada sobre essa nova campanha. Contando um pouco dessa nova campanha. Então, a primeira coisa, para a gente é muito importante se conectar com essa nova geração. E a gente foi entender o que essa geração valorizava. E essa geração é uma geração que quer fazer a diferença, que quer trazer benefícios para o mundo, que quer deixar uma pegada positiva. E aí a gente viu que isso tinha uma conexão incrível com o nosso propósito de marca, né. O nosso propósito é pôr a tecnologia a serviço das pessoas. É desenvolver tecnologias que possam melhorar a vida das pessoas. E aí nós decidimos trazer essa campanha que mostra algumas histórias reais de pessoas que usaram a nossa tecnologia para mudar a vida. Então a gente tem aí três casos bem diferentes. O primeiro é o Flex. O Flex, ele começou a vida dele jogando no celular. E aí, como todo pai, eu também brinco com meus filhos. Vai estudar. Achou que não era nada. Não era nada. Vai estudar, meu filho. Normal. De pais versus influenciadores. E aí, exatamente. E ele desafiou todo mundo. Continuou. E hoje ele é super grande. E mais legal. Porque a gente também buscou isso nas histórias. A tecnologia não está ajudando só ele. Ele está usando a tecnologia para ajudar um monte de gente. Hoje ele tem uma equipe que faz trabalhos para ele, que são iniciantes, que ele ajuda a crescerem dentro da carreira. A Patrícia é incrível, né? Ela é transplantada, é uma triatleta. Ela só pode fazer o que ela faz porque ela é o tempo inteiro monitorada pelo nosso smartwatch. O watch 4, né? O watch 4. E ela não falou, mas ela tem uma ONG que estimula as pessoas, incentiva as pessoas a doarem órgãos. Então, trazer a história dela também é parte da nossa missão, de contribuir positivamente para o mundo. E a Amanda e a Cate têm essa história incrível da música. Que realmente, já que você não pode ouvir a música, a nossa tecnologia te ajuda a sentir a música. Então, a gente está trazendo essas histórias que mostram, que dão vida ao nosso propósito. Que é esse. Realmente é melhorar a vida das pessoas. Então, é uma campanha que ficou linda, né? O watch é esse. Você nasceu para mudar, você nasceu para usar, para fazer a diferença, né? Para fazer o que você quiser. E para finalizar, que eu achei finíssimo que eu vi aqui, que vocês criaram tipo um lab dentro do marketing com jovens da direção Z. E assim, eu já estou ouvindo aqui a pergunta. Rik, como que faz para entrar nessa lab da Samsung? Óbvio que agora já deve ter inscrições encerradas, mas talvez você vai abrir, existe possibilidade. Ou como que funciona? Sim, a gente quer estar muito próximo das novas gerações. Então, a gente criou uma iniciativa mundial, onde nos vários países a gente tem esse pessoal que tem em média 20 anos. E a gente discute muito com eles, isso faz sentido, isso é a linguagem e tudo mais. Nesse momento, a gente não tem inscrições abertas, mas a gente está sempre renovando o nosso time, trazendo gente nova. Então, fiquem de olho aí na Samsung, porque pode abrir. E eu tenho outro projeto... É, fiquem de olho, porque eu vi essa vaga, eu só fiquei triste que eu não tinha idade para participar. Mas eu vi essa vaga no TikTok da Samsung e no Instagram também. Isso, a gente também tem usado essas novas, as nossas redes sociais, as nossas canais de comunicação com jovens para falar das nossas vagas. E a gente tem um outro projeto muito interessante também. A gente também está com a missão de ajudar pessoas que querem ser creators, que queiram ser influenciadores e que estão no início da carreira. Ah, o Estúdio Creators, finis. Temos também o Estúdio Creators, onde a gente se conecta e a gente tem se surpreendido como tem gente com capacidades incríveis, com habilidades incríveis, às vezes a gente fica pensando horas com a agência, como é que mostra tal feature, chega o cara lá, faz assim, é incrível. Então, esse estúdio também, a gente sempre tem novas vagas. E aí a gente tem curadoria, a gente dá oportunidade para fazerem, por exemplo, as nossas fotos. Agora a gente está com uma campanha em outdoor, que se chama Nightography, que mostra as nossas imagens à noite. Essas fotos foram feitas por esses creators, por essas pessoas novas. Então, a gente está buscando muito realmente essa conexão com quem sabe fazer, com quem faz a diferença aí nesse mundão de hoje, com tanta coisa diferente. E é isso. E tem mais coisas que eu vou conversar aqui com o pessoal, depois eu conto mais novidades aí no marketing. E é isso, infiníssimo. Muito obrigado pelo papo. E acho que uma dica é siga a Samsung, não é isso? É isso aí. Siga a gente, que sempre tem coisa legal. Gente, eu estou aqui em caso multiartistas finíssimas, que é a Amanda... é a Cat, não é isso? Isso. E aí também tem aqui uma intérprete de livros finíssima, que ela vai falar tudo para traduzir. Amanda, como que você conheceu a Cat para fazer esse trabalho finíssimo que vocês apresentaram aqui no evento de Dona Samsung? Sim, eu conheci através da Mai, que inicialmente eu estava precisando de uma intérprete para o meu show. E aí a Mai falou, eu conheço uma pessoa perfeita, que é surda e que vai fazer esse trabalho maravilhoso. E aí ela me apresentou a Cat. E aí quando eu conheci a Cat, que é uma artista incrível, que domina muitas artes, né? Ela é atriz, slammer, né? Poeta. Eu pensei na ideia de fazer o Libras Dance. Propus isso para ela e ela amou a ideia e a gente vem construindo essa linguagem que foge do padrão, que é traduzir as músicas em Libras. A gente não traduz, ela canta as músicas com o corpo dela, usando os sinais de Libras, mas também performando. Arrasou. Aí, Cat, eu quero saber como que você utiliza as ferramentas, tecnologia da Dona Samsung para você fazer a sua performance. Então, para mim, a música é muito importante. Eu consigo entender a música da mão do ritmo. A bolsa me ajuda bastante nessa questão. A tecnologia passa com a bolsa e eu sinto o ritmo. Isso me dá mais independência e também consigo dançar junto e é bem natural. E é importante para a comunidade surda também, porque eles querem conhecer o ritmo da música, a sensação, como que é a voz. E aí, eu quero saber, vocês usam o que? O smartphone ou o tablet e aí vai um sinal para o corpo da Cat, é isso? A bolsa, ela tem um receptor e ela consegue captar o som, né? E é por um dispositivo, Bluetooth. Aí, é com essa tecnologia e passa para a bolsa e ela consegue fazer bem independente. E aí, me fala uma coisa. Aí, como que é o processo de ensaio? Você chama uma intérprete e aí vocês vão ensaiando. Igual que você fez aqui, só que sem toda a estrutura do show. Às vezes, a Mai está com a gente, né? Que é a nossa maior aliada, a nossa amiga. Mas a maioria das vezes está só eu e a Cati, porque realmente a Cati, ela gosta de ter essa independência. E o legal dela usar o Galaxy Tab é por isso, porque ela tem um vídeo lá que passa como se fosse um PP. Então, ela vai lendo, ela sabe exatamente onde está a música. Então, ela consegue ter essa independência e fazer a performance dela. Mas, muitas vezes, a Mai está para facilitar a nossa comunicação. Gente, arrasou essa dupla e também a dona intérprete. Gente, finíssimo. Gente, muito obrigado pelo papo. Adorei conhecer o trabalho de vocês. Arrasa. Eu não sei se... Moça, me explica. A Xuxa fala que é assim, eu te amo? É. É assim? Então, é assim e é nóis, gente. Tchau, lô.